Pois a opção não foi a melhor, porque Cucula estava efetivamente adiantado relativamente à linha defensiva do Mafra. Falarem fora de jogo, cá está mais um, agora no ataque na France. Está Gilberto Silva, capitão, muito experiente jogador da equipa do Covilhã, encapacimento, golo, é o empate! É o empate para a equipa do Sporting da Covilhã, bola dentro da baliza com o Mohamed Adams, o central ganês, que hoje aproveita a lesão do Pedro Casagrande para ser titular, aparece ali com o golpe de cabeça fora do alcance a bola do guarda-redes Renan Bragança. Nós alertamos que esta equipa do Covilhã é aproveitar todos os lances de bola parada.